Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Chegou o grande momento de decidir pra qual lado tu vai partir E se partir, não seja por algo menos que você Bem mais fácil ceder do que desistir Se vai aceitar isso, a decisão parte de ti Facas cravadas, não amazamadas, fatos de onde viemos Terra arada, mãos calejadas, onde esperam que nós estejamos Haja rancor, que me arranque do meu comodismo Que eu venho incomodar e balançar, seu alicerce quase caído Não me barre com desculpas, não aceito falta de afeto Seja meu teto e me tire dessa tempestade Jamais menos de si pra si mesmo, entenderá o que é saudade Saudações, não me conhece, não me apresento Tô no meu tempo e tô sem pressa, tô chateado E algo me diz que falta o as no meu carteado Virei a página, onde foi, quem é você, tá meio perdido De si próprio, já que todos têm te esquecido Bando de cuzão, é, te estende a mão, mas te pregam o pé Se não for pela fé, te crucificam Vai falar que era firmeza e já é Mas era só mais um, rapaz comum, sonhava pra carai Ainda mais quando subia um, de fato Conclusões precipitadas, não calculou os fatos Presou a retratos, nada mais que trapos Condido a sentimentos que o deixavam em pedaços E por aí se foi, andando só no relento Esperando que chegasse a hora de outro grande momento Tudo não passa de um ciclo vicioso Tudo não passa de um ciclo vicioso Tudo não passa não Ciclo tenebroso Eu escrevi essa parada aqui E achei que calhou muito no momento Porque todos, acho que já passamos por uma fase dessa De pensar em morte, em se matar e tal Não escrevi pro mineiro, mas isso calhou no momento E eu senti a dor dele em mim E faz um tempo que eu tenho isso escrito E é mais um desabafo mesmo da alma Valeu